O bairro do Roger, aqui em João Pessoa, até o carro do proprietário sofreu os danos nessa ação de criminosos. Vê só o que conta Diego Lima. Um ataque a tiros aqui na casa em salão de um jovem. Parece que passou, a gente tem a sensação, quando a gente está assistindo a guerra, lá naquela região de Israel. Parece que a guerra está aqui também. Olha a destruição que fez no carro desse jovem, proprietário desse salão. Foi o único cara numa moto, chegou aqui, se escondeu no canto, olha. Um tiro aqui, outro tiro aqui, mais tiro aqui em cima quebrou o vidro. Outro tiro aí, olha. Foi bala com força. Foi uma noite de terror, olha. Mais um tiro, mais um tiro aqui, olha. Lá em cima, olha. Olha a janela como ficou. Olha a parede, a marca na parede. Foi bala com força. Eu estava na casa de uma amiga minha, aí foi, a polícia chegou lá e invadiu, dizendo que tinha uma denúncia, dizendo que tinha... Entrou na casa? Entrou, invadiu a casa e disse... Se identificaram? Não, mas eu peguei o nome do policial, só não vou revelar porque, né, tu sabe como é. Mas, disseram que eu estava com droga lá e arma. Já invadiram minha casa seis vezes, já prenderam meu carro parado, os policiais, só que... Eu não estou dizendo... Você já foi preso alguma vez? Nunca, nunca fui preso. Eu não estou dizendo que foi polícia. Já respondeu algum processo? Não. Nem por ameaça? Não. Tem certeza? Tenho certeza. Eu vi um processo com o seu nome de ameaça, não foi você? Rapaz... Não. De ameaça? Sim. Só teve só uma discussão aí, que foi no casamento da minha mãe, que eu discuti com o marido dela, que eu não gosto dele. Só isso mesmo, aí foi só um negócio de... Mas nada de droga, de nada? Nada, nada. E eu estou aqui sem saber o que foi. Os policiais chegaram lá e fizeram o que? É, reviraram a casa todinha e dizendo que tinha arma e droga, só que... Sem ordem em judicial? Sem ordem. Que horas da noite? Era oito horas, quando foi aproximadamente meia-noite e meia, vieram aqui, não sei quem foi, não estou dizendo quem foi, quem deixou de ser. Eu sei que eu vou investigar e vou descobrir quem foi e vou atrás dos meus direitos. Mostra agora, olha, mostra agora, olha a moto. Olha a moto. Vai mostrando agora, olha. Olha a rajada agora. É, está complicado desse jeito aí de viver aqui. Você está com medo? Estou com muito medo, porque já é a segunda vez que isso acontece. E você acha qual o motivo? Estão lhe perseguindo? Aí, só inveja mesmo, porque eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. E vocês aí que fizeram isso comigo aí, vocês sabem que eu sou trabalhador, trabalho aqui domingo a domingo, quem me conhece sabe. No salão aqui no... No salão, domingo, pode vir aqui. Todo domingo eu estou aqui, até uma hora. Você tem muitos clientes? Tenho muitos clientes. Graças a Deus, já faz 11 anos já que eu estou no ramo. E eu estou quase vendo a hora de deixar meu ramo e vender tudo que eu tenho e entrar na vida errada por conta dessas coisas que estão acontecendo, entendeu? Alguns anos atrás aconteceu isso, ele tinha o salão dele... Mas isso aí não tem nada a ver. É, não tem nada a ver, aconteceu isso. No outro salão que ele tinha, meteram bala no carro dele e agora de novo. O que eu sabe, o meu filho não tem nenhum envolvimento. Ele trabalha desde os 14 anos, a história dele aqui nesse rolo. A senhora que pode ser inveja? Com certeza, pode ser inveja, pode ser perseguição para ele sair do local, alguma coisa. Eu espero que a polícia civil venha investigar para saber realmente o que está acontecendo. Minha última informação é combater o nascimento ao vivo.